Beia é 25, 25 é Beia, 25 é vitória, 25 pra ganhar Beia é 25, 25 é Beia, 25 é vitória, 25 pra ganhar Beia é 25, oi! 25 pra ganhar! Patos vai sorrir de novo, essa é a hora meu povo Vamos trazer a mudança, a gente quer esperança Beia é a mudança que o povo quer Beia é esperança de novo Vamos fazer um mutirão Pra votar nessa eleição Beia é mudança, Beia é esperança Beia é emoção, Beia está no coração Beia é 25, 25 é Beia, 25 é vitória, 25 pra ganhar Beia é vitória, 25 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 é Obrigado.